Olá queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 20 de julho de 2020, 20 horas e 31 minutos. Eu tô aqui no canal desse querido aqui, Olhos no Céu, e eu só tô vendo isso agora. Isso já tem três dias. O urgente meteoro cai em Brasília e incendeia a vegetação próximo à estrada. Deixa eu passar isso aqui. De acordo com o Igor, esse incêndio foi provocado por essa luz. Ele viu uma luz, filha do céu e caindo no solo. Vocês estão vendo a gravidade da coisa? Tem pessoas duvidando que esses eventos estão acontecendo. Então, queridos, que coisa impressionante, né? Então, foi um inscrito dele que viu o negócio passar no céu e aí cai e causa essa situação aí. Realmente, as coisas já estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Maranata vem rei do geis. Que coisa impressionante. Isso eu tô vendo hoje. Hoje é dia 20. Isso foi no dia 17 de julho. Então, pode ser que outras pessoas, como eu, só estejam vendo três dias depois. Ok? Muito obrigada, querido, minha querida, por você ter vindo até aqui. Vamos continuar nos preparando, porque tá perto o momento do nosso casamento com o Rei Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.